Oi gente, meu nome é Sheila Wayne e hoje eu vou gravar a música Droga do Amor do Ari e eu espero que vocês gostem, né? Perdoe até esse barulheiro aí, mas não tem nada. Hoje eu vou te levar a primeiro lugar, perto das estrelas de frente do mar, tenho um pouco a dizer, eu prefiro fazer. Hoje eu vou te levar a primeiro lugar, perto das estrelas de frente do mar, tenho um pouco a dizer, eu prefiro fazer. Seu peixe pode me drogar, eu devo me apaixonar, sei tudo que ela quer me dar, mamãe pode me drogar, eu devo me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu peixe pode me drogar, mamãe pode me drogar, me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar. Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar. A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor No precipício Vejo eu em você Desde o início Demorei pra entender E se eu te perder E se eu te perder, eu vou me arrepender, eu boto tudo a perder E se eu te perder, eu vou me arrepender, eu boto tudo a perder Eu vou fazer por você o que for preciso Eu sei bem como é lindo o teu sorriso O que fazer sem você eu perco o meu juízo Baby, eu quero te ter, como eu quero te ter Tudo o que você merece Sem droga é pra ficar relax O teu amor me entorpece Baby, eu quero te ter, como eu quero te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar Me drogar, te amar, me drogar e te amar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor Tchau, tchau